Diz que já é tarde Sinto a metade, sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter, juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar, eu vou te amar Vem Salvador, te amar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Vou te proteger Revolver Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um dia de amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde Que não tem mais jeito, não Mas eu não aceito a decisão do teu coração É parte Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu vou te amar Eu vou te amar Vem você Te amar Eu vou te amar É começar Você me esperou Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Quer inventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer 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 Tem que explodir e acreditar De vez de falta o ar Meus olhos podem ver Amor acontecer Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Segura a minha mão Enquanto o sonho ainda pode acontecer Eu não me engano Eu não me engano Quero vocês, tá? Quero vocês Quero ouvir vocês, Salvador Primeiro a gente se enganchou Segundo passo foi Te convencer Amor que eu sinto aqui Eu estou real E eu não quero mais Te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Nem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor vai acontecer E não é ilusão Segura-me no pão E vamos vir já Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra gente Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor vai acontecer E não é ilusão Segura-me no pão E vamos vir já Pra ver o sol brilhar Pra gente Vira a gente Ai que gostoso Ai que gostoso E não é ilusão